E aí O GF1 a gente já fala Uns 10 anos já Isso quando tinha o GH15 Que falava do Kigitropin Que tinha o GF1 dentro dele Só que ele era As teorias do Hugo Cara, mas acredita que tem O Kigitropin do Hugo faz milagre Então, tem um atleta de Brasília Que eu não posso falar o nome Que ele foi pra fora, comprou esse Kigitropin Ele mutou o físico dele em 2 meses Que eu não entendi o que aconteceu com ele Naquele momento eu acreditei Cara, tem alguma coisa diferente nisso aí Porque o físico mudou um absurdo em 2 meses Aí depois eles fizeram o nome do Kigitropin E só venderam lixo, né Mas eu não duvido que talvez Tivesse alguma coisa ali diferente Mas o IGF1 Tem há muito tempo, pelo menos uns 10 anos Que a gente fala dele, mas ele era completamente Inacessível, né Seja pelo valor, seja por colocar aqui no Brasil Fontes, né, também, né É, a primeira vez que trabalhei com ele Tem uns 8 anos E depois levou muito tempo pra conseguir trabalhar com ele de novo Porque, primeiramente, o IGF1 Ele era tipo um peptídeo Que ele tava, era, tipo assim Ele, o pessoal conseguia Meio que adquirir ele Porque era algo que tava sendo estudado Aí agora, recentemente Que tem um Incrilex mesmo Que é o IGF1 de farmácia Aí você consegue comprar na farmácia Que aí agora, realmente, você consegue Através de uma importadora Ou se você, num país aqui Que vende normalmente Numa farmácia Você comprou o IGF Antes era um negócio que era, tipo É, dentro de pesquisas, né É Animais também, né Quando tava saindo o LR3 e o DS, né Isso também há uns 10 anos atrás É Se falava mais deles Do que do próprio Mercasimino, inclusive Isso Nem se falava da É, nem se falava do Incrilex Propriamente dito Era mais do LR3 e DS, cara Que esse eu tive a oportunidade De usar os dois E eram bem interessantes também Bem interessantes Só que é difícil achar Hoje em dia Confiável Então os caras lá fora Já tão usando isso aí Há muito tempo, já O pessoal lá fora Digo assim, os gringos O pessoal da época do Coleman Já, já Os Olympia Ah, cara Do Coleman Coleman, assim Da parte final do Coleman Pode ser, cara 2003, 2005 Porra Se o Coleman não usou Imagina o Coleman Imagina Cara, eu fico imaginando Ele hoje em dia Como é que ele seria, cara Acho que os primeiros relatos É de 2005, acho Que eu tenho base É que é difícil É difícil dizer Eu nunca acompanhei Esse histórico, assim Pra investigar Pra ver realmente Quando saiu Os caras daquele volume Aquele tamanho Aquela qualidade Só com texto e tremo O Coleman fala Numa entrevista Que ele falou que De repente ter usado Peptídeos Aí Peptídeos A gente pressupõe Pode incluir O GF, entendeu É, que é o único Que ele falou assim Não, o GH realmente Foi válido Mas ele disse que Perpetidos Deu uma estragada No físico dele Quando você fez As mentorias Eles comentaram Alguma coisa Do GF1 Não Assim Não usam Nenhum Talvez o Frag Um ou outro Comentou sobre o Frag O P6 Gosto bastante do Frag Dos perpetidos Que tem Eu só gosto de dois Na verdade Tirando obviamente O GF1 Só que E A maioria até contra Não Se for gastar dinheiro Com isso Compra GH mesmo Eu acho que Mais pelo fato De você Não ter a certeza Do que você Vai usar Né Mas não trabalham Com isso não Não trabalham Com isso Só o IGF1 Que só que Daí a galera Não tem grana Né Então O mais abuser Por exemplo Que era o O Spin Nunca nem chegou A tocar no assunto Ah Interessante Que agora o pessoal Fala de increlex Como se fosse O novo GH O novo milagreiro É como se Viesse só agora E sabem pouco Sobre ele Tipo ele tem Umas vantagens Bem interessantes Na verdade O IGF1 Uma que Que eu tava vendo Esse tempo atrás Né Não cheguei a botar Na prática Pra ver Mas O aumento De neurotransmissor Motor Então você Aumenta a tua capacidade De aprender Uma nova habilidade Por exemplo Isso é um negócio Interessante pra caramba Dependendo do tipo De situação Ajuda na recuperação De lesão Por exemplo Isso é algo Interessante também Se você parar pra pensar Principalmente LR3 Então tem atleta Que lida com lesão Usando ele Por exemplo Só que aqui A gente não consegue Colocar né Infelizmente Não traz pra cá Consegui pôr em prática Né Não ter acesso a essa coisa Né O DS Por exemplo Que era Que é um que a gente usa De forma local Né Com efeito de hiperplasia Quando eu pude testar Cara Ele era fantástico Você via resultados Realmente aparentes Resultado de De hipertrofia Hiperplasia local De uma forma Não é gritante Mas assim Você conseguir mudar Um pouco o desenho Na musculatura O contorno Era um negócio Que você não consegue Fazer de uma outra forma Cara Era bem interessante Isso acho que veio Lá do Na época Foi comprado Lá no Canadá Acho que É o Canadá É pioneiro Nessa questão De peptídeo Né É E Só que daí Não consegui mais Sarmes Sarmes e peptídeo O Canadá Foi muito à frente Mais liberal Nesse sentido Acho que tinha Muita pesquisa lá Né E aí Como você mesmo Tinha falado Mandavam direto Do laboratório E tal Não sei se desviavam Pô Essa época Era uma delícia Tinha essa brecha Legal Como era um negócio De pesquisa E dava tipo Pra fazer dessa forma E não era tão caro Inclusive Então Pô Eu lembro que eu comprei Acho que uns 10 15 miligramas De LR3 e DS E Nem saiu tão caro Assim na época E tirei bastante proveito Assim Me botou no nível Acima de físico Na época Corrigi algumas As proporções No físico Que eu não conseguia Na raça Bom pra caramba Principalmente o DS Nem acha mais ele Inclusive Acho Alto nível Esse aí pessoal Ele tá falando Do mais alto nível Protocolos avançados Assim Se eu fosse indicar Por exemplo Pra escolher um peptídeo Se você tiver acesso Compre LR3 O que fala Eu nunca tive oportunidade De trabalhar fora No passado Só em mim Mas eu também Não sei a qualidade dele Mas o que se fala Dele É que tem um tempo De ação mais longo E tem um benefício Muito mais duradouro Do que o próprio GF1 E com os atletas Que você trabalha hoje Qual o peptídeo Que você vê Mais resultado Quando você consegue Utilizar o peptídeo Como atleta O Frag Que é o mais fácil De você ter Confiável Não é um peptídeo Que é caro Acredito eu Que seja mais fácil De você conseguir Sintetizar Ele é específico Pra lipólise Pra perda de gordura Então É o que eu mais gosto De usar Eu gosto de usar ele Com insulina Inclusive E o P6 O GHRP6 Que é aquele Da fome Aquele que Na maioria das pessoas Ele aumenta o apetite Mas ele cobra um preço Também por causa disso Qual esse preço Que é importante Salientar isso Ah Por exemplo Ele aumenta bastante A pressão arterial Que é algo perigoso É algo perigoso É algo ruim Distensão abdominal Também Algumas pessoas Sentem bastante com ele Porque no final Você usa Esse GHZRP Pra estimular A secreção de insulina De insulina não De GH No final das contas O intuito é esse Daí um benefício extra dele Nesse caso especificamente Do P6 É auxiliar no apetite Mas geralmente O pessoal sofre um pouco Tem muita dor de cabeça Tem um pouco de mal estar E não é com todo mundo Que dá pra trabalhar O pâncreas Funciona alucinadamente O negócio Que é tudo Que se fica secretando Ali O pâncreas Não Não Acho que é o pâncreas Ou não Não Que mexe com a insulina Ali Não Não assim É no pâncreas Que é Sim Porque assim O que eu tenho de relato O pessoal que teve problema No pâncreas depois De tanto uso de peptídeo Eu acho que o Adam Falou disso Algum tempo atrás Né Acho que Muito sobre isso Ah com essas misturas De CJC Mais Ipa Morelim Mais não sei o que Eu imagino que deva trazer problema Que eu nunca cheguei nesse nível Nem pesquisei Porque eu acho que é perda de dinheiro Honestamente Porque fica quase insustentável O próprio frag mesmo Se você usar um miligrama Por exemplo Por dia Que é uma dosagem mediana É difícil você sustentar A dor de cabeça com ele Você já sente um incômodo grande Aí o P6 é ainda pior Então é um negócio Muito sensível Para um cara Até para um atleta De alto nível Estar mexendo com isso Numa dosagem Que você realmente Sente vantagem Você vai pagar Um certo preço ali Um certo preço ali Bom Obrigado.